E a gente começou a olhar e falou, se a gente está fazendo preparação de arquivos para o que vai ser impresso em outras grafas ou em veículos, por que a gente não faz pré-preparar arquivos que vão para os sites, que vão para os blogs, ou tinha surgido os celulares que vão para o mobile, para os celulares, vão preparar arquivo para todas as mídias. E é aí que vem os ciclos de reinvenção do negócio. Em nosso episódio 82, embarque em uma história repleta de superação e inovação com Marcos Haddad. Desde as raízes sírias de sua bisavó em busca de refúgio no Brasil, passando pela paixão por eletrônica da família, até a ascensão da pequena gráfica que se transformou no grande grupo Arizona. Descubra como determinação, visão de futuro e uma grande compreensão do mercado convergem para redefinir o cenário de negócios digitais. Não é apenas uma história de empreendedorismo, é uma celebração do espírito humano em sua busca constante por excelência. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame, e patrocinado pelo grupo Boticário, Comerque Energia e Copenhagen. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, aqui com o meu amigo Ventura, pós-férias. Tudo bem, Ventura? Tudo bem, Duane. Prazer estar aqui com você novamente. As férias reenergizadas, espero que você tenha aproveitado, curtido a família. E hoje a gente tem uma surpresa aqui, um querido amigo de São Paulo, o Marcos Haddad. Vamos lá, apresenta ele aqui para nós, Duane. É, o Marcos Haddad tem uma história muito legal, que foi a criação de um negócio a partir do negócio que o pai dele criou, uma gráfica. Quantas pessoas já não viram esse mercado de gráfica deixar de existir para muitas e muitas empresas? E o Marcos, o irmão dele, a partir do negócio criado pelo pai, criaram uma nova forma de interpretar o mercado, os clientes, e criaram então o Grupo Arizona. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Bom, o prazer é meu. Obrigado, Duane. Obrigado, Ventura. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo. Prazer, Marcos. Querido amigo, vamos ouvir aqui a sua experiência de vida, família, desafios, e essa transformação constante que o Duane falou, de gráfica ao grupo hoje. Deve ter muitas histórias, Duane. A gente sempre começa falando um pouco das nossas origens. E aí eu queria saber como são as suas origens a partir do seu, da sua memória. Vamos lá. Minha família, meu avô veio da Síria, no início do século passado, com a minha bisavó. A minha bisavó, ela, enfim, vieram da Síria, do Oriente Médio, e por causa dos conflitos, né, da região supersensível, historicamente, a minha bisavó tomou um tiro na perna, perdeu uma perna, teve uma perna amputada, e perdeu o marido e os outros filhos. E ela estava só com o meu avô, que era o mais novo, né, ainda muito pequeno, e ela conseguiu, sem uma perna, sair da cidade deles, ir até um porto, pegar um navio pra sair de lá. Foram, né, o navio ia pros Estados Unidos, porque ela tinha parentes que já estavam nos Estados Unidos, já tinham ido antes. O navio chegou nos Estados Unidos, não deixaram ninguém desembarcar, por causa da gripe espanhola, né, da pandemia, né, no século passado. E o navio vinha pro Brasil, eles não escolheram o Brasil. Chegaram em Santos, ela ficou um tempo em Santos, né, sem falar o idioma, sem uma perna, num país completamente desconhecido. Com crianças? Com uma criança, uma, né, só veio o meu avô, né, os outros faleceram. E aí ela descobriu, em Santos, uma família árabe que estava em Havanha, andava uma cidade até no interior de São Paulo, 500 quilômetros aqui no interior, no oeste do estado, que até hoje é uma cidade muito pequena, né, perto de Penápolis, de Arassatuba. E ela conseguiu, naquela época, chegar nessa cidade, encontrar essa família árabe e essa família acolheu, ela e o meu avô, né. E ela, fugindo, a única coisa que ela conseguiu trazer pro Brasil, né, sair de lá, enfim, foi uma caixinha de madeira, né, com as joias dela, né, todo o resto ficou lá. E depois de dois meses que ela estava nessa casa, ela pegou essa caixinha, e a família acolheu ela super bem, né, ela pegou essa caixinha, entregou pra família, falou assim, ó, se acontecer alguma coisa comigo, vocês, isso é pra vocês cuidarem do meu filho, né, que é o meu avô. Então, sempre que eu conto essa história, eu fico emocionado, né, porque foi assim que começou a história da família aqui no Brasil. E aí, meu avô, né, super pequeno, começou a trabalhar na roça, menor de idade, né, menos de 10 anos, ela casou de novo pra dar um pai pra ele, teve mais três filhos, só que o pai, né, o padrasto dele batia nele todos os dias, porque não era o filho legítimo, né, e até que com 17 anos ele cansou, ele falou assim, olha, eu vou, vou embora, não vou continuar aqui trabalhando no campo, veio pra São Paulo, né, com a mão na frente e outra atrás, e aí começou a ver, trabalhar de camelô, trabalhar de vendedor, enfim, uma vida super simples, casou super cedo, né, foi morar com a minha avó no fundo, né, da casa, né, também foi um casamento apresentado, né, de um caixeiro viajante que conhecia a família lá, aqui em São Paulo apresentou a família da minha avó, minha avó casou com ele, foi morar no fundo da casa do sogro, primeiro fogão era uma lata de tinta, de verdade, e meu avô fez um curso de eletrônica, né, por correspondência, porque o paixão da vida dele era rádios, né, na época o rádio era o principal meio de comunicação, e ele era, adorava eletrônica, adorava esse tipo de coisa, e ele fez um curso e começou a consertar rádios, e aí que começa a vida empreendedora da família, a veia empreendedora, né, que meu pai já nasceu nesse contexto, meu pai com oito anos de idade começou a trabalhar com meu avô, meu avô consertava rádios, né, e fez um projeto de TV preto e branco, quando começou a TV no Brasil, né, ele tinha o próprio projeto dele, e foi crescendo e meu pai, já com 14, 15 anos, já quase meio assumindo o negócio do meu avô, começou a montar uma loja, já que conserta, vamos vender, e criou um pequeno comércio de produtos eletrônicos, e aí começa a história do meu pai, né, meu pai estudou em colégio, meu avô quase que não teve estudo, meu pai estudou em colégio público, eu sou a primeira geração que estudou em colégio privado de bairro, né, dentro da nossa família. Meu pai, ele também super empreendedor, né, como meu avô, super determinado, resiliente, enfim, trabalhador, meu avô trabalhava das sete da manhã às duas da manhã, todos os dias, né, tanto que meu avô sempre fala que, na época que ele era vivo, que ele não viu meu pai crescer, e eu fui criado pelo meu avô, porque na época ele já tinha reduzido, né, diminuído o trabalho, e eu tive uma convivência muito grande, até 95, quando ele nos deixou, né, fisicamente, então eu convivi muito com meu avô e aprendi muito com ele em toda essa história empreendedora. Meu pai, já na jornada dele, ele foi fazer faculdade depois de já casado e com três filhos também, né, fazendo faculdade à noite também, uma vida, enfim, nada fácil. Quando ele casou com a minha mãe, eu lembro, minha mãe fala que ela tinha dois vestidos só, ela lavava um, né, vestido do dia a dia, não é vestido de festa, não. Ela lavava um para usar o outro, né, meu pai tinha uma variante com a propaganda da loja em cima, então quando ele ia sair com a minha mãe, ele saía fazendo propaganda da loja, né, então, enfim, então várias histórias, assim, importantes, exemplos que eu tive de empreendedorismo ao longo dessa jornada, né. Eletrizante. Começamos já a mil aqui. Não, e a Síria, chegando aqui no Brasil, a cultura, como é que você manteve ou absorveu, né, o seu pai, o seu avô, a cultura para ele? O seu pai, quando veio para São Paulo sozinho, tem aí um desafio enorme, né, o seu avô, né, e passar a cultura síria para cá, como você absorveu isso, o que você absorveu? É, a cultura árabe, síria, libanesa, ela é muito forte, né. Você falou uma frase, assim, ele nos deixou fisicamente, então eu queria entender um pouquinho essa parte. Tem mensagem, além dessa frase. Excelente pergunta, Aventura. Eu perdi meu avô, né, em 95, 21 de agosto de 95, e foi a pessoa mais próxima que eu perdi, né, então, até hoje. Então, ele, assim, e eu, ele foi meu segundo pai, porque eu convivia, assim, diariamente com ele, né. Meu pai estava trabalhando muito e meu avô estava convivendo com a gente. E, então, quando, quando ele faleceu, foi um choque muito grande para mim, né, eu realmente o senti demais. Eu sou o primeiro neto, né, eu tinha uma conexão muito forte com ele, tenho ainda muito forte com ele. E quando eu falei fisicamente, é que eu aprendi na vida que ele não, ele, para mim, ele continua vivo. Eu continuo falando com ele, eu continuo tendo ele comigo, todos os dias eu falo dele, eu rezo, né, quando eu rezo, eu converso com ele. Então, eu mantenho ele vivo comigo, eu mantenho os exemplos dele, eu mantenho, sabe, todas as experiências que eu tive com ele, enfim, ao longo desse tempo, que eu tive o privilégio de conviver fisicamente com ele. Então, acho que foi um aprendizado de vida eu ressignificar. Eu não o perdi, né, eu só não tenho mais o privilégio de abraçar, de beijar, mas muitas vezes eu sinto o beijo molhado dele, sabe, aquele beijo de avô apertado, né. E eu sinto ainda, sabe, o beijo molhado dele aqui no meu rosto. Então, essa foi uma lição que eu aprendi na vida com pessoas próximas que também já tinham perdido, né, entes queridos. E isso fez minimizar a convivência aqui no mundo, né. Então, eu encontrei essa forma de minimizar a perda. Muito, muito lindo. É, lembrei de uma frase que o Cortella fala, né, que a única forma de você ser eterno é você continuar existindo na vida das outras pessoas. É verdade. Então, seu avô é eterno nesse sentido, né, porque ele vive dentro de você e você passou pra frente e tá passando aqui agora também. É engraçado que, acho que uns mais de 10 anos depois que ele tinha falecido, né, a gente vai muitas vezes aqui pro interior de São Paulo, final de semana, e era comum a gente falar, ah, vovô vem pegar a gente, a gente vai com a vovó, com o papai, com a mamãe, e aí mais de 10 anos depois que ele tinha falecido, quantas vezes a gente se pegou falando assim, vamos ligar pro vovô, sabe assim? Mas fazia mais de 10 anos que ele já tinha falecido, né, agora a gente não fala mais, mas durante muito tempo, de tão próximo e de tão, sabe, e de tão na nossa, no nosso cotidiano, ele está, a gente mantém, né, essa, isso na memória, né, fresco na memória. Marcos, queria te fazer uma pergunta, é, que é assim, eu ouvi essa pergunta outro dia, eu achei tão interessante, e eu acho que faz todo sentido a gente trazer ela pra esse ambiente aqui, que é o seguinte, o que a pessoa mais antiga que você conhece falou sobre a pessoa que essa pessoa conhecia mais antiga, ou seja, supondo que seja seu avô, né, a pessoa mais antiga na vida do seu avô ensinou o que pra ele que chegou em você? Ó, é, excelente pergunta, uma vez eu tava conversando com meu avô, né, minha bisavó já tinha falecido, né, e ele tava contando uma conversa, uma pergunta que ele fez pra minha bisavó, né, minha bisavó veio pro Brasil, né, e ele perguntou pra ela, mãe, né, meu avô perguntando pra mãe dele, se a senhora tivesse que começar tudo de novo, ou a senhora começaria? e ela falou, mas natural, lógico, mas pô, mas foi tão difícil, você falou com uma facilidade, assim, como se fosse tão fácil, eu falei assim, mas seria mesmo, porque hoje todo mundo me conhece, sabe que eu sou correta, que eu sou do bem, que eu falo a verdade, que eu cumpro com o que eu me, sabe, com as entregas que eu me comprometi. Então, é, eu, assim, eu lembro como se fosse hoje, né, ele contando isso, né, e é isso, né, o que é a nossa vida? É a nossa reputação, né, são as atitudes ao longo da jornada que moldam, né, a nossa personalidade, moldam o nosso nome, moldam, né, quem a gente é, né, e como as pessoas nos enxergam, porque não adianta eu chegar aqui e falar que eu sou legal, né, é, se todo mundo com as quais você, todas as pessoas com as quais vocês conversam, falam assim, pô, Marcos, não é legal, né, então, não adianta, a palavra, é fácil falar agora, a atitude, né, a atitude arrasta, né, mais do que mostra, a atitude arrasta, é muito forte, né, então essa conversa do meu avô com a minha bisavó, eu lembro como se fosse hoje. Fantástico, tô até, tem que tomar água aqui pra, pra voltar o que você fala, volto da origem espanhola, portuguesa, é. Acho que eu comentei, enquanto o Ventura bebe essa água aqui, eu comentei com você sobre, por acaso, né, a gente tava ali fazendo o briefing juntos, eu comentei sobre o meu avô, né, e eu, quando fecho os olhos, me lembro de coisas, é, é, tão simples do meu avô, né, por exemplo, a mão dele, né, a voz dele, a voz dele, né, a voz, como ele falava certas coisas, tal, a entonação que ele, que ele fazia, e isso, pra mim, tem um valor muito grande, isso fica na minha memória de uma maneira muito forte, né, e, imagina, um avô desse que você pôde conviver com ele, pôde estar perto dele, ouvir as histórias dele, fazer coisas com ele, é, é, precioso pra uma vida. Sem dúvida, eu agradeço a Deus de ter me dado o privilégio de ter o avô que eu tive, a bisavó, os pais que eu tenho, enfim, sou, sou um privilegiado. É, e conviver, né, poder ter crescido com eles, né, Marcos, absorver essa cultura, né, eu, meus avós morreram, já era mais novo, tinha 12 anos, depois 15, tava na adolescência ainda, então isso traz muito valor, né, e aí, falando um pouquinho de valor, né, como você absorveu isso e começou seus estudos, já que você foi o primeiro, o primeiro neto mais velho, né, o primeiro neto, já tem um peso aí, e o primeiro a estudar em escola privada, né, como começou a sua, essa carreira? Bom, eu, primeiro, antes de falar, né, da faculdade, enfim, né, do colégio que eu estudei, eu queria, peraí, deixa eu começar de novo, falando um pouco, né, da minha vida, né, eu estudei em escola de bairro, né, e depois de ter estudado na escola, eu não trabalhei, menor de idade, trabalhava nas férias, né, então meu pai tinha loja, todo julho e todo dezembro, eu sempre trabalhei com meu pai, adorava, enfim, trabalhei de tudo, de vendedor, de entregador, de demonstrador de produto, enfim, trabalho realmente, emissor de nota fiscal, as notas fiscais eram físicas, né, você tinha que... Exato, você tinha que fazer, enfim... Carbonado, tinha um carbono... Carbonado, exatamente, enfim, muita gente não vai nem saber o que é isso, né, os mais jovens. Não vão saber o que é, mimiógrafo também. Imagina, né. A gente sentiu o cheiro do mimiógrafo. Exato, exato. Você que é do ramo sabe disso. Exato. Mas aí, quando eu terminei o colegial, eu acabei sendo convocado para servir o exército, né, eu fiquei um ano no CPUR São Paulo, sou o segundo tenente da reserva de cavalaria, né, e o exército foi um período super transformador na minha vida, né, primeiro, enfim, primeiro neto, família árabe, super protetora, super acolhedora, e de repente você vai para o exército, onde é, você está sendo preparado para um ambiente de guerra, você está sendo testado para um ambiente de guerra, né. Então, foi um período super valioso na minha vida, aprendi muito, tenho grandes amigos até hoje, e uso, inclusive, coisas do exército até hoje, profissionalmente, na empresa, né, enfim. Então, e depois do exército, entrei na faculdade de administração, fiz administração de empresas na FAP, mas logo que eu saí do exército, e logo, né, teve a formatura num final de semana, e meu pai chegou no domingo e falou assim, a partir de amanhã ele tinha uma loja no Tatuapé e uma loja na Clodomiro Amazonas, no Itaim, né. Falei, a partir de amanhã você abre a loja, porque o encarregado que cuidava dessa loja do Itaim, né, se desligou da empresa e você vai ser o responsável dessa unidade. Então, quando eu estava imaginando, saí do exército, você imagina a densidade que é um ano no serviço militar, né, você sai de lá, você quer férias, você fala, eu vou ficar um mês sem fazer nada. E aí já comecei a trabalhar no dia seguinte, né, eu, sabe essas portas de enrolar? Eu demorei 40 minutos para abrir as portas de enrolar, porque as chaves têm jeito, é difícil de abrir. Tem encaixe, né, tem um encaixezinho. Tem 40 minutos para levantar as portas de enrolar, para vocês terem ideia. Era o mais novo dessa unidade, que tinha 12, 13 funcionários, enfim. Então, eu comecei minha vida profissional oficialmente, né, tirando o período das férias, né, durante o período de escola, né, já, né... Na lojinha. É, na lojinha, na lojinha, com toda a família árabe, né, e lá era um ponto de venda de consórcio, né, e eu comecei a vender consórcio porta a porta, né, tinha duas equipes de venda, de 9, 10 pessoas cada uma, e eu ia para a rua, para os bairros, porta a porta, vender cota de consórcio, né. Dizem que vendedor de consórcio sempre dá nó em pingo d'água, né, então você vê onde eu comecei, né, o mais novo e ainda num ambiente super desafiador. E aí, por aí foi, aí eu comecei minha vida, depois, na sequência, liderando essas duas equipes, né, fazia, né, o movimento dessa loja para a loja matriz, que era no Tatuapé, então eu ficava indo e vindo todos os dias, e indo para a faculdade à noite, né, e fiquei nesse movimento durante dois anos. E daí meu pai começou a importar produtos, né, para a loja, foi, o Collor tinha aberto o mercado, ele tinha a loja de eletrônicos, falou, pô, será que não tem uma marca lá fora? Vou começar a importar. E eu fui trabalhar, ele contratou um gerente de importação, e eu fui trabalhar com esse gerente, ser assistente desse gerente de importação. Trabalhei com ele, que foi um aprendizado maravilhoso, né, ele começou a montar os produtos em Manaus, importar, montava em Manaus e vinha, né, principalmente para São Paulo, ou para os grandes centros, né, e depois ele, em 94, ele mudou de fábrica em Manaus para uma fábrica maior, foi o ano que eu me formei, e aí ele falou assim, eu preciso de alguém ir para lá, porque agora é uma fábrica maior, tal, e aí eu acabei indo morar um ano em Manaus. Aí fui ser assistente do diretor industrial, um italiano, que em Manaus não tem ninguém de lá, né, tem os caboclos da região, os indígenas, mas, enfim, todo mundo é de fora. E aí eu convivei com o diretor geral, que era um italiano, né, bem italiano mesmo, que tinha poucos anos de Brasil, e o diretor de produção era um japonês, todo com uma cultura, né, super, né, formal. E a fábrica era própria ou era terceira? Era alugada, mas uma fábrica própria, própria. Entendi. Era uma fábrica própria. A produção era só de vocês? A produção só do meu pai. E montava o quê? Montava televisores, montava aparelhos de som, apontava videocassetes ainda, né, porque nós estamos falando da década de 90, mas o produto principal era um televisores. Que marca! Era, trazia a marca local, era Cineral, e trazia a marca Emerson. Lembra da Emerson Radio Corp, empresa americana, enfim. Foi uma empresa muito grande nos Estados Unidos, né, meu pai se associou a ela, começou a trazer os produtos, e aí eu fiquei um ano lá em Manaus, que também, imagina, saí do exército, aí depois tive esses três anos de trabalho, aí fui para Manaus, aí fiquei um ano lá, que foi morar fora, sozinho, enfim, numa cidade que eu não conhecia ninguém, cultura completamente diferente. Então foram vários aprendizados de vida. Tem uma história que eu sempre conto, que o Fioravante, né, ele pediu assim, para mim fazer um... Fioravante ou italiano? Fioravante Vassirca, pediu para fazer um relatório sobre, né, para a gente melhorar a eficiência da produção. Eu falei, eu preciso de um monte de dados. Ah, vai lá na Antônia, funcionário. Tá bom, fui lá no Antônia, pedi todos os dados que eu precisava para montar o relatório. Aí, falei, é urgente, Antônia. Aí, era uma terça-feira. Aí, putz, aí fui embora aquele dia. Falei, nossa, não fui buscar os dados. No dia seguinte, cedo, falei, Antônia, pô, aqueles dados, você não me entregou ontem? Ela, calma, Marco, você está muito apressado. A próxima terça eu te entrego. Aí eu aprendi que o urgente para mim é o mesmo dia. O urgente para ela é uma semana. Então, qual a importância da comunicação dentro do ambiente empresarial? E, aliás, um dos maiores problemas, até hoje, que eu vejo é comunicação. As pessoas acham que o outro entendeu, o outro acha que entendeu e não entendeu o que foi pedido, o que foi demandado. Mas, aí, eu fiquei esse ano em Manaus. Aí, o diretor comercial em São Paulo me liga e fala assim, Marcos, tem o lojista aí de Manaus que ele quer... As vendas não estão indo bem e tal. Você não quer ajudar o representante de vendas lá? Lógico, posso ir sim. Aí, a gente saía da fábrica e aí, ao final do dia, à noite, eu vou lá visitar a loja com o representante. E aí, eu comecei a visitar as lojas. E aí, começou a melhorar a venda lá em Manaus. Aí, um dia, ele me liga e fala assim, Marcos, eu queria que você fosse visitar o Y Yamada, que é o maior empresário lá do Pará, que ele tem uma rede de lojas muito grande. Você vai vender para ele. Opa, pede para o diretor industrial, se ele permite. Ah, não, já falei com ele. Aí, peguei um avião, fui para o Pará, ajudei lá os representantes locais a vender. Aí, ele me liga, eu queria que você fosse lá para Fortaleza, ter o maior lojista do estado do Ceará, assim, assim, assado. Bom, fui lá. Depois de três meses, ele falou, eu queria que você assumisse a regional Norte e Nordeste. Falei, mas como tal? Não, não, já falei com todo mundo. E aí, eu adoro, né? Pô, veia comercial. Aí, eu fui. Aí, assumi, fiquei um ano na região Nordeste. E aí, é cacheiro viajante. Saía de São Paulo, descia em Salvador. E aí, ficava uma semana visitando lojas em Salvador e nas cidades onde tinham, sabe, lojistas médios, né? E pequenos no interior do estado. E fazia isso. Cada semana, eu ia normalmente no estado. e ficava viajando um mês inteiro. Solteiro, permitia, gostava, conhecia o Brasil, me divertia e ainda, né? Trabalhava e aí fiz todo o trabalho. E aí, contratamos um novo gerente regional, redividi a área, né? Mudei alguns representantes, enfim. Aí, ele falou, vamos fazer o mesmo trabalho no sul do país. Aí, fiquei um ano no sul do país. Aí, depois, quero que você volte para São Paulo. E aí, fiquei mais um ano em São Paulo fazendo esse trabalho. Não atendi a capital, que eram as grandes contas, mas atendi o interior, o Rio, Minas e o Espírito Santo. Então, acabei... E ano era o Marcos? Então, isso foi 96, 97, né? E um pedaço de 95 e metade de 98. Foram três anos, né? O que eu fiz essa trajetória na área comercial. E foi quando a Emerson, nos Estados Unidos, entrou no Chapter 11, que é a concordata, né? A recuperação judicial. Aí, a empresa parou aqui, porque precisava dos componentes e de todo o suporte, né? E do acordo que tinha com eles. E foi a época que eu fui empreender, né? Porque aí, meu pai, né? Ele tinha a empresa dele, que era uma loja. Ele montou uma fábrica e começou... Fechou a loja e... As duas lojas e começou a revender para os outros lojistas, né? Virou fabricante. Quando teve esse problema na Emerson, parou a empresa. Eu falei, putz, e agora? Precisamos fazer alguma coisa. Não dá mais para sustentar o negócio, enfim. Entrou num ano com um período de muita dificuldade, né? E a vida do meu pai sempre foi, de altos e baixos, né? Eu lembro quando o pequeno, ele chegar em casa e falar... Reunir a família e falar assim para a minha mãe, ó, na frente da gente, a gente adorava requeijão. Não compre requeijão, porque a situação está difícil, né? Então, eu lembro de momentos assim, complexos, né? De infância, então... Vida empreendedora, né? Sempre anos melhores, anos mais difíceis. E aí, nesse momento, né? Eu, meu irmão... O que nós vamos fazer? E meu irmão tinha acabado de voltar. Ele tinha ido... Tinha se formado, né? Ele é mais novo, quatro anos mais novo. Tinha feito um ano estudando na Austrália, né? Depois de formado. E aí, ele voltou para o Brasil, né? E quando ele voltou, ele já falou, não quero trabalhar na empresa da família, tal. Enfim, não quero, não quero ter briga, não quero ter com meu pai. Enfim, esse tipo de coisa. E aí, e meu pai, né? Alguns anos antes, ele tinha comprado, né? Umas máquinas gráficas. Porque ele investia muito em propaganda, em publicidade. Né? Mandava fazer muita... Na época, era só gráfica, né? Mandava fazer fora. E um dia, ele lia aqueles quadradinhos, sabe? De classificados, né? Os tijolinhos. A vida inteira, meu pai leu aquilo que vende tudo, né? E uma gráfica, fecha, vende equipamento. Ele foi lá e comprou, porque era o que ele gastava em um mês, mandando fazer fora. Ficaram dois meses, dois anos parados os equipamentos. Ele contratou um cara para tocar. Não deu certo. Contratou outro cara. Também não deu certo. Foi quando minha mãe foi lá. Falei, ah, deixa eu ir lá. A gente já tinha crescido. Minha mãe tinha parado de trabalhar para cuidar da gente. Minha mãe tinha voltado e já era adulto. Mas minha mãe, minimamente, organizou o negócio. Mas é um negócio muito pequeno. Muito pequeno. E aí, meu irmão chegou. Chegou e foi para lá. E aí, ele começou a pedir minha ajuda. E eu estava... O negócio do meu pai estava em dificuldade. Me ajuda, me ajuda. Vamos... Um amigo teu que é diretor de marketing, que é gerente de marketing. Um amigo teu que trabalha em agência A, B ou C. E aí, eu comecei a ajudá-lo. E, de repente, ele falou, pô, vem para cá. Falei, mas não cabe nem você. Vai caber nós dois. Não, vamos dar um jeito. Vamos botar esse negócio de pé. E aí, a gente acabou mergulhando. E aí, entendemos a necessidade do mercado. Que, na época, enfim, não tinham empresas que imprimiam pequena quantidade e trabalhos muito sofisticados. Todo mundo queria fazer volume. E quem tinha qualidade eram só os grandes. Então, quando alguém precisava de um relatório de gestão, um livro de arte, um catálogo sofisticado, mas com uma pequena tiragem, não tinha quem fizesse. Tinha que cair na mão dos grandes, que o preço era proibitivo. E não interessava pro grande botar um trabalho pequeno na máquina. E aí, a gente acabou montando uma operação. Tomamos uma dívida de um milhão de euros. Primeiro, pra atender a própria operação. Ou já era pro mercado? Não, não, não. Já era pro mercado. Já era pro mercado. Meu pai fazia muito pouca ruína. Naquele momento, não podia fazer nada. Tava em crise. Então, a gente já tomou uma dívida de um milhão de euros, que um louco da Alemanha deu crédito pra gente, sem garantia, com as próprias máquinas como garantia. Mas acreditou na gente, né? Mas a gente fez um projeto, fez a lição de casa. Não chegou lá de qualquer jeito. Construímos um projeto, mostramos pra eles que a gente ia ser o showroom deles aqui no Brasil. Porque eles, pra mostrar máquinas, os melhores resultados das máquinas deles, eles tinham que levar os clientes pra Alemanha, pro Chile, pra outros lugares. Falou, não, nós vamos ser o showroom de vocês. Eles acreditaram na gente. Sendo de fora, hein? A gente, história nenhuma. Mas bem alemão, né? Pra exportar e fazer. Essa é a minha mentalidade alemã, né? Eles doem business, né? De armando aí. E aí que começou a nossa jornada de Arizona, 25 anos. E sempre assim, sempre questionando os paradigmas. Ah, mas por que é feito desse? Ah, não, mas sempre é feito desse, não dá pra fazer daquele... Não, mas vamos tentar. Não, mas já tentar na outra empresa deu errado. Vamos tentar, é outro momento, é outro... Ou são outras pessoas, vamos tentar. E foi assim, sempre buscando quebrar os paradigmas. Que a gente foi reinventando o negócio até a gente chegar até hoje. O negócio original do seu pai, de televisores, então em algum momento fechou em definitivo? Isso, aí ele conseguiu, né? Reestabelecer uma parceria com outra empresa coreana. Aí ele voltou a produzir. Seguiu produzindo até 2010. Então o negócio dele seguiu, ainda mais alguns anos, né? Porque isso foi de 98, quando ele parou. Aí depois de uns dois anos, três anos, ele voltou. E aí foi até 2010. E aí em 2010, ele não conseguiu mais competir com... E naquela ocasião, você já estava fora do negócio? Já estava, aí completamente. Você já foi pra Gráfica e você e teu irmão... Aí fomos construir a nossa história, completamente independente da história dele, né? E família, Marcos? Quando você começa a Gráfica, você começa a família ou foi muito depois? A Gráfica... Como que é a família hoje? Então, é... A Gráfica começou em 98, né? A empresa começou em 98 e eu conheci a Cláudia em 2000. A gente começou a namorar em julho de 2000. Casamos em 2006, né? E aí veio nossa primeira filha em 2011 e nosso filho em 2013, né? Então, hoje nosso núcleo com quatro pessoas, eu, a Cláudia... 12 a 10 anos de idade. Eu ia trabalhar no final de semana, né? Todos... Quantas vezes eu trabalhava de madrugada, porque... Pô, a Gráfica, pra ser um negócio viável, você tem que trabalhar 24 horas. E ela, quando vinha pra cá, eu falava... A gente ia sair pra jantar, às vezes, pra dançar. E eu falava, eu vou passar na Gráfica. Aí, quero, né? Aí ela ia junto. E, às vezes, eu dava uma passada, olhava e ia embora. E ela... E a gente ia dormir, tudo certo. Mas tinha vezes que eu ia pra lá e eu precisava ficar. E ela ia dormir num sofá lá da recepção. E ela viu que, realmente, quantas madrugadas era verdade que eu passava as madrugadas lá trabalhando, né? Então, foi... Enfim, foi um momento que eu... Óbvio, eu aprendi muito, não me arrependo. Mas, assim, de trabalho insano. Insano. Primeiro grande desafio já no modelo de Gráfica, porque esse mercado foi mudando ao longo do tempo. Foi ficando cada vez menos viável ter um negócio de Gráfica, porque outras modalidades foram sendo... Foram aparecendo. Conta um pouquinho do primeiro grande desafio já no seu negócio junto com o seu irmão. Vamos lá. A gente tinha dois grandes desafios, né? Que um era correlato ao outro. O primeiro era a gente realmente conseguir produzir trabalhos extremamente sofisticados e a melhor qualidade do mercado. E, para fazer isso, a gente tinha que fazer um gerenciamento de cores. Porque Gráfica é reprodução de cor no papel, né? E isso não foi fácil, né? Mas a gente teve que quebrar enormes paradigmas, né? De implantar realmente, de verdade, um gerenciamento de cores. Enfim, se aprofundar nisso. Várias pessoas nos estimularam. Não vai dar certo. Você vai ter problema com o cliente. Vai ter problema com... E a gente acreditou e foi e conseguiu fazer. E o segundo era conquistar a reputação. Porque serviço, você vai lá, vende algo para entregar depois. É diferente de um produto feito em linha. Esse microfone aqui. Você... Ah, eu quero comprar isso em 10 lojas, é o mesmo microfone, feito na mesma fábrica. Serviço, você entrega depois. Então, é construir a reputação de quem não tinha reputação, né? Então, eu chegava nos lugares e falava... Ó, você não conhece a Arizona, você conhece o Marcos. Você não pode me negar uma oportunidade. Se eu não entregar ou não cumprir com o que te prometi, você nunca mais me dá uma oportunidade. Então, era... A gente ia no pessoal, né? Para conseguir. E aí, a gente foi conseguindo vencer o desafio da reputação e conseguiu vencer o desafio de realmente entregar um produto com uma qualidade que não existia no mercado. E junto com isso, veio uma transformação do mercado. O mundo era analógico. Quais que eram as mídias? TV, rádio e mídia impressa. Não existiam outras mídias. Nós crescemos assistindo TV, ouvindo rádio e recebendo panfleto, ouvindo jornal. Revistas. E, de repente, veio o mundo digital, a internet. E o mundo começou a se digitalizar. E a gente olhou aquilo e falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro, porque a gente olhou e falou assim, para ser realmente viável em gráfico, para crescer, você tem que ter escala. Você tem que crescer muito. E a gente falou, nós vamos investir quantos, tomar a dívida de quantos milhões de euros aqui para crescer. E a gente quer ser muito grande? A gente não quer ser muito grande. E a gente percebeu que a inteligência, nesse processo de gerenciamento de cores, estava na etapa anterior, que era na preparação dos arquivos. E a gente começou a investir muito nisso, em tecnologia, para preparar melhor os arquivos que a gente imprimia. A gente, uma hora, parou para pensar e falou assim, peraí, se a gente está fazendo isso para a gente, por que a gente não pode preparar arquivo para outras gráficas? Já começou o primeiro ciclo de reinvenção do negócio. Vamos preparar arquivo para as outras gráficas, que era um enorme paradigma também. Aí, se a gente está fazendo para outras gráficas, o que a gente não pode fazer para os veículos? Para os jornais, para as revistas. E a gente foi lá, na Folha, no Estadão, gerar perfil de cor das máquinas deles para preparar arquivo para as agências que iam veicular neles. Bom, aí a gente já começa uma transformação completa do negócio. E junto com isso, a gente entra no processo da Endeavor, de virar empreendedor em Endeavor. Então, a gente tomou uma decisão de fazer, vamos sair a gráfica, a impressão é uma mídia, vamos sair da gráfica, vamos vender a gráfica e vamos nos dedicar à preparação de arquivos, o que a gente chama, toda a etapa que está anterior à mídia. E foi isso que a gente fez. Então, em 2008, a gente vendeu a gráfica para a Globopar, que é o Grupo Globo, que tem uma gráfica gigantesca em Vinhedo. E eles não queriam as máquinas, eles não precisavam das nossas máquinas, eles queriam a nossa cultura, os nossos processos. Então, todos os nossos colaboradores da impressão da unidade da gráfica mudaram para Vinhedo, as máquinas foram para lá e eles acabaram assumindo toda a nossa operação e todas as entregas para os clientes que a gente tinha. E a gente, todo o nosso investimento era 100% nessa etapa anterior. E a gente começou a olhar e falou, se a gente está fazendo preparação de arquivos para o que vai ser impresso em outras graças ou em veículos, por que a gente não faz pré-preparar arquivos que vão para os sites, que vão para os blogs, ou que tinha surgido os celulares que vão para o mobile, para os celulares. Vamos preparar arquivo para todas as mídias. E é aí que vem os ciclos de reinvenção do negócio. E a gente foi aprendendo, né? Ah, surgiu rede social. Pô, precisamos entregar arquivo no Facebook. Ah, surgiu Instagram. Temos que entregar arquivo no Instagram. Ah, surgiu o WhatsApp. Temos que entregar arquivo no WhatsApp. Surgiu o TikTok agora. Temos que entregar arquivo no TikTok. Ah, temos que entregar arquivo na Globo, na TV. Temos que ir para a TV também, porque cada vez mais a comunicação vira vídeo também. Então, a gente começou a virar uma empresa de operações e produção para qualquer tipo de mídia. Não importa a mídia, né? E num processo de transformação do mercado. Nesse processo digital, o anunciante cada vez mais quer ter velocidade. Ele tem uma complexidade maior, né? Como eu falei, antes ele entregava para a TV, rádio e mídia impressa. Hoje ele tem que entregar para 20 pontos de contato com o consumidor final 30. E antes ele tinha que entregar. Ele entregava e era monodirecional. Acabou, ele falava e o consumidor escutava. Hoje ele entrega e é bidirecional. É duas vias. Ele fala, o consumidor fala, responde, se posiciona. Ele tem que responder rápido. Então, vira uma complexidade para o anunciante. Então, a gente entendeu, a gente percebeu toda essa movimentação que estava tendo no mercado de comunicação e marca. E falou, pô, eles vão precisar de uma empresa para fazer essa camada. Ele não vai poder contratar uma empresa para cada tipo de entrega para o consumidor, ou ponto de contato para o consumidor. Ele não vai ter 10, 20 ou 30 fornecedores, né? E a gente enxergou que a gente poderia ser toda essa operação, né? Onde a agência faz o conceito, o grande conceito criativo, o branding, entrega para a gente e a gente desdobra isso em todos os tipos de peça, né? Em todos os tipos de mídia ao longo do ano, né? Tem uma interface, Marcos, ouvindo você falar, né? Então, imagina uma gráfica, né? Vamos falar para o leigo aqui, ou nossa criatividade, né? Gráfica, às vezes vem gráfica de embalagem, gráfica de panfleto do livro, né? Gráfica dos folders, né? De alta qualidade, né? Esse é uma gráfica. Aí, quando você fala da criação e preparação, né? Já começou a entrar na minha cabeça a marketing aqui, né? Deve ter uma interface, eu queria que você contasse um pouquinho onde entra a agência, que você acabou de falar, marketing, gráfica, que era o know-how que você teve, destrincha um pouquinho isso aqui para o nosso público entender essa transformação, porque hoje o Grupo Arizona é forte na mídia digital, né? Muito forte, né? E você tem a estratégia de, talvez você deve entrar também na estratégia de divulgação, de penetração no consumidor final, né? Fala um pouquinho dessa... Eu vou fazer uma correlação com o mercado de restaurante, né? Porque a gente fala que a gente é muito uma dark kitchen, né? Porque quando você vai num restaurante, você tem um chefe que ele é o artista. Ele vai lá e ele sabe, ele fez, testou, tá? E fala, essa combinação é a combinação que ele põe lá no cardápio, ou as combinações, né? De todos os pratos que ele põe no cardápio. Só que, além do chefe ter definido este cardápio, você tem uma equipe de cozinha que vai fazer isso acontecer todos os dias, quando a gente visitar o restaurante e pedir os pratos no cardápio. Não é o chefe que está lá fazendo. Às vezes ele está liderando, mas quem está fazendo tem um time de cozinha. O chefe é a agência de propaganda. O time que executa todos os dias, todos os pratos, é Arizona. Então, o anunciante, ele contrata a agência para criar o conceito, a marca, o produto, o branding. E ele tem um Key Vision, ele tem lá uma referência. E essa referência, ele entrega para a gente, ou ele, ou a agência, né? Porque a gente está sempre conectado com todas as agências, sempre. A agência está sempre integrada com a gente, né? Mas o anunciante, esse trabalho artístico é a agência que faz. Agora, a partir do grande trabalho artístico, a execução disso é 100% a nossa. A gente não faz estratégia, a gente não faz planejamento, a gente não compra a mídia. Agora, a partir do momento da mídia comprada, eu sei que eu tenho que entregar tantas peças, tantos arquivos. No Instagram, tenho que entregar. No TikTok, tenho que entregar. No jornal, tenho que entregar. Na Globo, tenho que entregar. No YouTube, tenho que postar um conteúdo no site da empresa, tenho que postar um conteúdo no app mobile do anunciante. A gente faz. Tudo a gente faz. Toda a parte de execução, todos os arquivos. Então, a gente tira foto, a gente abre câmera, a gente filma. Enfim, a gente, enfim... Marcos, eu vi o site de vocês e eu achei interessante. Eu li dois cases lá. Tem vários cases. E um deles é o da operadora Vivo, né? Que você imagina a quantidade de pontos de vendas que a Vivo tem no Brasil. Então, uma estratégia é idealizada em algum lugar estratégico de marketing e aquilo se desdobra em campanhas que duram um mês, um mês e pouco, um final de semana do dia dos pais, etc. Então, eu entendi esse desdobramento, principalmente para as grandes marcas. E vi também um case, se eu não estou enganado, do Carrefour, que são várias lojas. E você tem todo o promocional que aquela marca precisa fazer chegar numa loja e que tem um padrão de aplicação daquilo naquela loja para ter uma identificação com a marca. E aí eu entendi melhor esse desdobramento, né? Faz sentido? Exato. Total. Porque a agência criou para um varejista, como o Carrefour, o Pão de Açúcar, o Dia, enfim... A gente já tem todos os varejistas de alimentos. Então, a agência criou o conceito, criou o mote daquele mês ou daquela semana ou da semana ou do mês de aniversário. Só que a partir daí você tem que criar os tabloides de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado. Programação extensa. Você tem que criar a distribuição, os tabloides digitais que vão ser distribuídos por WhatsApp. Você tem que criar os conteúdos que entram no app mobile. Você tem que criar os filmes que vão para a TV. Você tem que criar os conteúdos que vão ser distribuídos nas redes sociais. Então, é um volume extratosso. Você tem que tirar foto, tem que ter a foto do produto, tem que ter a descrição comercial do produto, tem que versionar o preço eletrônico. Imagina o varejo, a sensibilidade de preço. Então, a gente desenvolveu tecnologias que ninguém põe a mão em preço. Tudo é versionado eletronicamente. E esse arquivo é entregue ou nas plataformas digitais, quando é digital, ou diretamente em uma gráfica, ou em uma emissora. Enfim, não importa. O nosso negócio é entregar, fazer essa camada de operação e produção, integrar, viabilizando as necessidades de negócio das operadoras de telecom, dos grandes varejistas, das empresas de bens de consumo, enfim, bancos. Então, você dá concretude à criação da agência, você faz acontecer. Isso. Ainda que seja digital, você fala, está aqui, fiz o texto, montei a foto, coloquei e estou distribuindo pelo canal que você determinou. Isso. E muitas vezes a gente também faz redação, a gente também cria, mas eu não crio um novo conceito. Eu não crio uma nova marca. A gente fala, quando o trabalho é quase só artístico, a gente não faz. Agora, quando você tem um guia, um guide, e você tem toda essa quantidade de entregas, você tem que fazer uma criação para desdobrar para um monte de entregas, é a gente que faz. Então, a gente é uma grande operação de produção, de entrega, para todos os pontos de contato para o consumidor, para os grandes anunciantes. A gente se focou em grande anunciante, é quem tem complexidade, quem precisa de escala, e esse é o nosso core, e não é o core dele, não é o core da agência. É caro, né? O core da agência é intelectual e artístico. O nosso core é produção, é escala, mão na massa. Eu queria trazer um recorte para essa mudança que vocês fizeram do momento da gráfica para o momento de preparação dos arquivos, porque eu identifico que isso é uma realidade de todos os empresários, em algum momento da jornada da empresa, que é você entender o seu mercado, entender para onde você pode crescer, o que você pode alterar no seu mercado, e testar novas coisas, utilizando um conhecimento que você já tem. Você não inova fazendo algo totalmente novo, que você não tem o menor conhecimento. A primeira camada de inovação está próximo daquilo que você já fazia, porém você entrega aquilo de uma forma diferente. E eu tenho certeza que isso é importante para todos os empresários, e vocês viveram isso. Eu queria que você falasse um pouco desse momento, desse momento entre você e o seu irmão, de perceber isso, de começar a testar. Acho até, Ventura, você que está na área do direito também vive isso, de certa forma, de entender como é que você atende melhor um cliente, como é que você muda o modelo. Mas aí eu queria que você narrasse um pouco desse momento. Foi uma decisão extremamente difícil de tomar. Porque você imagina que naquele momento a gente conseguiu, estou falando de dois mil e poucos ali, 2004, 2005, 2006, a gente conseguiu ocupar um espaço como gráfica, conquistou a reputação. E aí a gente percebeu que a etapa anterior, onde estava a inteligência, a diminuição das tiragens, da impressão, a mídia digital crescendo, a gente percebeu, obviamente, os movimentos. E a gente estava naquela... Só que a gráfica, a gente estava tendo sucesso com a gráfica, né? E os clientes, todas as vezes que a gente ia conversar com os clientes, falava, não, agora que eu te dei oportunidade, agora que você conquistou o espaço, agora que a gente sabe que você é bom, nós vamos te mandar mais trabalho, você vai parar, né? Nas poucas... Para os poucos clientes que a gente começou a conversar, a trocar ideias. E em 2005, entre final de 2005 e durante o ano de 2006, a gente estava no processo da Endeavor, para virar empreendedor Endeavor. A gente foi aprovado no final de 2006, no painel nacional, e no início de 2007, no painel internacional. Mas durante todo o processo, a gente está tendo mentorias com pessoas que são referências, né? Que a Endeavor pega da rede para nos aconselhar. E foi numa dessas mentorias que um dos mentores, ele chegou e falou assim, vários já tinham falado, mas, sei lá, naquele dia, sei lá, a gente estava diferente, ele falou de forma diferente, ele pegou a gente na veia, né? E a gente saiu de lá com essa coisa, ó, putz, precisamos realmente virar a chave, vender a gráfica e se focar na preparação dos arquivos nessa etapa anterior. E eu falei isso porque, assim, o IPO tem um problema de mentoria. E você viu quanto a mentoria é fundamental na vida de qualquer empresário, de qualquer homem de negócio. Porque alguém de fora, que não está no meio do tsunami, com uma visão privilegiada de fora e com outras experiências, com uma bagagem diferente, complementar, trazendo elementos para que a gente possa tomar melhores decisões. Então, foi realmente, teve ali um momento que acho que pegou a gente, a gente falou, agora a gente precisa fazer isso. e foi quando a gente botou em prática o plano de vender a gráfica e deu certo fazer o processo com a Globo e de concentrar 100% do nosso esforço na preparação de arquivos, né? E hoje, enfim, todo esse processo de operação e produção que a gente faz para os grandes anunciantes. Fantástico, né? Capacidade de inovar e fazer acontecer, dizer cuxa, né? Porque não é fácil. É o seu core business gráfica e virar digital e isso, né? É engraçado que até hoje, às vezes, aparece um orçamento lá de gente do passado, ah, por favor, orçar a impressão, porque assim, 2011, 12, 13 era normal, porque a gente tinha vendido, né? Um pouquinho antes. Mas hoje, né? 15 anos depois, gente pedindo orçamento, mas ainda, uma vez por ano, acontece de cair ali. Esse cliente não é digital, ele manda por fax aí, né? E tá mandando por fax ainda, né? Mas fantástico. E, Marco, você contando hoje, essa velocidade, né? A gente vem numa outra disrupção nos últimos seis meses, que é a inteligência artificial acessível, a gente tá aprendendo o impacto disso, né? Mas quando você tá fazendo essa operação toda, executando, dando concretude, na ponta, você tem muita inteligência de consumo, né? Porque você tá fazendo o B2C, pelo que a gente tá entendendo, é que é muito B2C. Ou apoiando o B2C, né? Ou apoiando ali, né? A gente é B2B, apoiando, atendendo todos os nossos clientes, é o B2C, mas é entrega direto pro consumidor. Isso. Como você vê o consumidor hoje? Você tem uma visão Brasil? Você pode falar que... Porque onde eu quero chegar com isso, através do consumo, você fala, o consumidor americano é assim, o europeu é assado, o asiático é X, e o brasileiro é especial, é diferente. Porque aí tem a cultura, né? Então, eu queria uma visão sua. Se é que tem uma visão sobre isso, né? Eu não sou expert e conhecedor, mas eu posso falar o que eu vejo. O que eu vejo é que o consumidor brasileiro, ele é multiplataforma. Ele não... Ele tá em todas as plataformas, né? Ele quer estar em todas, ele participa de todas. Você pode ver a gente, você tá no WhatsApp, você tá no LinkedIn, você tá no Instagram, a gente participa de tudo. Aí você fala, uma precisa de tudo, aí você tem e-mail, você tem... Enfim, não vou ficar listando aqui, mas a gente tem um milhão, o TikTok agora, né? Mais recente. E cada coisa nova, o brasileiro quer fazer parte de tudo. Então, assim, o que eu vejo é uma... O brasileiro, ele é muito profundo, né? E adapta muito rápido novas tecnologias e novas plataformas. O que eu posso falar é da porta pra dentro, né? Pra poder atender essa demanda e esse consumidor em todos os tipos de pontos de contato com a marca, pô, a gente também não dá. Eu não vou ter. Hoje, a Arizona tem quase 600 pessoas, eu não vou ter. Não quero ter uma empresa de 6 mil pessoas, 60 mil pessoas, né? Cada vez que aumenta o volume ou a escala, né? Ou cada vez que a gente vai ganhando novos clientes. A gente tem que automatizar os nossos processos pra produzir mais rápido. Pôr tecnologia nos processos pra poder fazer todas essas entregas, né? Pôr inteligência artificial pra poder acelerar, né? Ou precisar de menos, né? Menos tempo pra atender as demandas e as necessidades dos clientes. Então, a transformação que a gente vê dentro do nosso negócio é, primeiro, que a gente investir em tecnologia, né? Cada ano duplica de ano pra ano. É impressionante. E dois, né? Desde o ano passado pra esse ano, há, né? Não só tecnologia e desenho de processo, mas inteligência artificial. Né? A necessidade que a gente teve que, né? Se aprofundar, né? Montar um time de inteligência artificial. E hoje a gente já tem, né? Porque muita gente faz. Faz um modelo, faz um protótipo, faz alguma coisa com inteligência artificial. A gente colocou inteligência artificial no nosso fluxo de produção. A gente tem duas frentes de produção inteligência artificial onde os operadores usam, né? No dia a dia. Então, a gente teve que ter, e tem que ter, essa, né? Toda essa reinvenção que eu vim falando, né? Ao longo do tempo. Porque a gente continua sempre se reinventando, sempre mudando a forma que a gente produz pra gente poder acompanhar, né? As necessidades das marcas, o volume que cada vez aumenta, né? E cada vez menos tempo você tem pra poder produzir. Então, um cliente aqui que o Duane citou, esse cliente, ele tá no TikTok, tá no Instagram, não tá no LinkedIn, mas de alguma forma institucional ele tá. Ele tá no canal de televisão, tá no rádio, tá no panfleto, e isso você opera todas essas dimensões. Opero, opero. E a tendência que a gente vê da, assim, a gente vê as marcas, elas, antigamente elas contratavam um monte de fornecedores, agência e fornecedores, aí começou a tendência nos Estados Unidos que veio pra cá de montar algumas empresas, né? Algumas coisas fazem com agência, né? Tradicional, outras, elas montam in-house, agências próprias, né? Pra poder ter mais velocidade e onde tem um volume maior de operação. E a gente ajuda, tanto, não importa o modelo que o anunciante escolhe, e muitas vezes o anunciante trabalha nas duas frentes, né? Trabalha um combinado. E a gente ajuda nas duas frentes, não importa o como, a gente, a gente tá sendo esse braço para essas marcas e pra essas agências, né? Em todo esse processo de execução e operação de marketing. Sobre essa questão da utilização da inteligência artificial, todo mundo tá estudando bastante esse assunto agora, a gente teve oportunidade no IPO de receber um IPO da Índia, que é o Aditya Berlia, ele fez um tour e alguns capítulos aqui, deixou todo mundo com a cabeça fervendo, foi maravilhoso, mas ficou muito claro pra mim que toda a parte de produção de imagem, ou de reprodução de imagem, de reprodução de texto e de automação de fluxo, são coisas muito aderentes ao que a tecnologia da inteligência artificial pode oferecer nesse momento. E aí, pensando um pouco, eu não conheço sua empresa, mas pensando um pouco no seu fluxo, que é, nos seus fluxos, que é entender uma identificação, uma identidade para um determinado projeto. Vamos supor aqui que seja um dia dos pais para uma marca de roupas, né? Exemplo, você interpretar isso, reproduzir isso em imagem, reproduzir isso em redes sociais, em canais, e entregar isso com qualidade, me parece que é altamente aplicável para o seu negócio. Sem dúvida. Daí, eu queria que você falasse um pouco, assim, quando você fala que as pessoas estão usando, usando como? Usando exatamente para isso, né? É para construir imagem e para construir texto, né? Então, as pessoas, o que eu falo é que a inteligência artificial, ela vai substituir pessoas que não usam inteligência artificial, né? A inteligência artificial precisa de uma pessoa para operar ela lá, o que a gente está fazendo é treinando as nossas pessoas para construir imagem, e elas estão construindo imagem, e treinando ela para construir texto, saber pedir o texto, só que para ela fazer isso, você tem que ter qual que é a referência. Então, você tem que construir todo um pacote de referências dentro, né, da inteligência artificial, e a gente faz isso em ambiente privado, porque eu lido com grandes marcas, eu não posso usar, normalmente, como a gente usa lá o chat GPT, eu vou lá, que é o público, eu não posso colocar as referências das marcas, são informações privadas, são informações privadas, exato, então eu construo todo um arcabouço fechado, privado, com todas as referências, desde Brandbook, desde todos os arquivos que a gente produziu para essa marca nos últimos 10 anos, desde como é o tom de voz dela, desde como é o posicionamento dela, desde como é a estratégia dela, e isso é um organismo vivo, né, você vai sempre melhorando e atualizando isso, e sempre descobrindo quais as melhores formas de perguntar para colher os resultados cada vez mais aderentes. Vou dar um exemplo, a gente teve que construir para um varejista, né, uma campanha agora, né, mês passado, em julho, onde ele pediu uma lareira, né, uma foto com uma lareira de um produto, porque era inverno. Como que isso sempre foi feito até o ano passado? Você ia para um estúdio, você acendia uma lareira, e com todos os, o trabalho de acender uma lareira, e os riscos de montar uma lareira num estúdio para você fazer uma foto, né, esse ano, a foto da lareira foi inteligência artificial, sem precisar, Mid Journey, e o Leonardo, o Leonardo, então, e o que a gente faz, a gente agnóstica com a tecnologia, a gente montou uma interface nossa, e o que está por trás, a gente combina todas as inteligências artificiais que tem, ou as que toda hora vão surgindo, vão entrando novas, então, a gente é agnóstico, então a gente vai usando isso, então deu um exemplo real de a gente usando, para um cliente, um grande cliente de cosméticos, nosso cliente há muito tempo, a gente está fazendo a redação de textos para a rede social com inteligência artificial. No tom de voz do cliente. Antigamente, a gente tinha as redatoras, ah, precisa fazer 35 posts de Instagram para daqui 3, 4 horas, às vezes sentavam e faziam. Hoje, você já vai, já pede, já vem, óbvio que não vem 100% pronto, às vezes vem, às vezes tem, mas hoje ela não parte do zero, já vem um trabalho e a redatora, ela faz os ajustes para liberar, para entrega nos pontos de conta. Essa entrevista aqui não é uma entrevista, na verdade, o Marcos mandou um holograma dele aqui para falar para a gente, está tudo combinado com o tom de voz dele, então, o que vocês estão achando que estão vendo aqui, vocês não estão vendo. Eu podia mandar fazer um holograma mais bonito, né? Mas a André caprichou na sua maquiagem. Foi um detalhe do prompt, foi o prompt que a gente colocou ali de propósito, mas fantástico. Mas Marcos, agora eu vou fazer uma virada aqui no nosso bate-papo, você começou a vida familiar em 2000, 2000 e pouco, junto com a empresa, qual o papel da família, né? Você contou a história fantástica do seu avô, do seu bisavó vindo, né? Como que a família adere um pouco à sua carreira? Eu dormi no sofá, né? Depois do sofá, como é que foi ali para ver você na gráfica de noite? Você comprou um lugar melhor para sua esposa dormir na gráfica? Eu tenho um grande amigo que chama Patrick, mora há 16 anos hoje fora do Brasil, é de Curitiba, e está morando, morou nos Estados Unidos 18 anos, e está morando há 8 anos em Hong Kong, e ele casou antes que eu, e um pouco antes ele falava assim, olha, a mulher que você vai casar, você tem que admirar, porque paixão, tesão, sabe, a relação amorosa, ela é de alto e baixo, agora, a admiração, ela é única, ou você tem, ou você não tem. e eu sou um enorme admirador da Cláudia, ela, assim, como pessoa, ser humano, enfim, como mulher, como mãe, uma pessoa, enfim, mágica, enfim, eu agradeço de ter, né, Deus ter colocado ela no meu caminho, enfim, e ter dado certo, trato bem ela, cuido dela, porque ela é uma pessoa espetacular, e eu te falo que ela me ajudou e me ajuda muito, me ajuda em todos os aspectos, né, tanto na, enfim, na segurança, emocional, tanto no apoio, né, e ajudar a me acalmar nos momentos, né, de decisões importantes, a enxergar coisas que às vezes eu não estou enxergando, então, realmente, é uma parceira de vida, né, e que contribui demais, né, se eu sou o que eu sou, onde eu cheguei, né, e aliás, eu cheguei muito mais do que qualquer sonho de faculdade, né, eu passei qualquer sonho que eu podia ter naquela época, né, com certeza, porque não só para a minha família, pelos exemplos, pelo meu pai, pela minha mãe, mas também por ter ao meu lado uma mulher como ela. Muito bacana. E o IPO na sua vida? Como entrou? Assim, eu sou fã número um do IPO, posso dizer que no começo eu fui cético, é, várias, algumas pessoas tinham me convidado, eu já tinha participado de café da manhã, e, ah, eu achei, eu achava que era mais alguma coisa, como eu já estava na Endeavor, a Endeavor tem uma série de, enfim, abre muitas portas, tem muita mentoria, tem algumas coisas parecidas com o IPO. Eu, desde cedo, participei de movimento de jovens empresários, né, desde 98, eu comecei no movimento da Associação Comercial de São Paulo, depois comecei a participar de um movimento nacional, já ia ser a presidente da Confederação Brasileira de Jovens Empresários em 2003, eu sempre fui do DA da faculdade, então eu sempre gostei de associativismo, de vida, sabe, de troca, de colaboração, de troca de experiência, mas por muitos anos, o IPO é muito low profile, eu não conhecia, eu achava que era mais um, então eu, eu muitas vezes, eu não, eu não segui, não continuei, não me esforcei para entrar, até que um dia, eu estava num, num prêmio da UI, do Entrepreneur of the Year, que é aquele prêmio de empreendedorismo, a gente era, foi destaque em um ano, e, e aí tinha lá, você passava o dia lá na UI, e, e tinha alguns IPOs, né, e um deles me pegou, e falou, não, você já tinha me falado há anos antes, pô, mas até hoje, você tem que, você tem que entrar, você tem que fazer, me mandou a ficha na hora, falou, preencha essa ficha e manda agora, né, pô, realmente me deu uma convocada forte ali, e aí eu fiz, aí eu fiz, eu li e mandei, aí, e aí que começou o processo, acabei virando, graças a Deus, fui aceito, virei a IPO, e hoje, eu dou um valor enorme para o IPO, o fórum é indiscutível, o valor que tem o fórum, porque cria uma relação de confiança, de vida, né, e fora isso, pô, Duane, eu estou te conhecendo pessoalmente hoje, Ventura, te conheço há quantos anos, né, e a relação que a gente tem com o outro IPO, por essa confidencialidade, e por esse espírito de ajuda mútua, né, você vê quantas vezes a gente está, né, no nosso grupo lá, alguém fala, ah, preciso de ajuda aqui, sempre que eu tenho, eu posso, mas imediatamente, eu paro todas as minhas relações, para o que eu estou fazendo, para ajudar alguém, priorizar, né, porque é isso, você só é ajudado, você é ajudar, a via é de mão dupla, né, eu realmente, eu acho importante a gente construir rede de relações na vida, e isso foi muito importante, e é muito importante na minha vida, eu sempre rego, rego e nutro as relações que eu tenho, e ao mesmo tempo, o IPO, ele te dá, né, quando você conhece alguém novo da rede, você já dá cinco passos, você já anda cinco casinhas, porque você já tem, né, uma série de, né, de, de valores que você já, você não precisa checar, você já sabe que a pessoa, né, passou por um mega pré-filtro, já, uma rede de confiança, gera uma rede de confiança, e que, e que, e que gera essa ajuda mútua genuína, né, e isso que faz a diferença, né, do IPO, e é essa, e lidar com pessoas de forma genuína, é o que a gente faz na Arizona, dentro da empresa, né, então, para mim, assim, eu fui, eu encontrei no IPO, uma coisa que é a cultura da Arizona, né, na Arizona, a gente sempre teve, desde o início, e tem até hoje, esse cuidado com as pessoas, essa preocupação com as pessoas, né, cada um pode ser o que é lá, ninguém precisa vestir as armaduras corporativas, né, a pessoa pode falar o que ela pensa, e a gente realmente cuida um do outro na empresa, a gente tem essa preocupação, é, cuida em todos os aspectos, emocional, de saúde, o dia a dia, né, hoje eu não consigo mais até, sei lá, 70, 80 pessoas, eu sabia o nome de todo mundo, o nome do pai, da mãe, se era casado, não era, do filho, o que estava acontecendo na casa, hoje eu não consigo mais, mas hoje, até hoje, eu ligo para todos os aniversariantes da Arizona, todo dia eu estou ligando para alguém, porque estamos quase 600 pessoas, né, tem 365 dias, às vezes tem dia que não tem, mas tem dia que tem 5, para eu ligar, mas eu faço questão, não é uma mensagem, não é um texto, eu ligo, só se eu não consigo falar, aí eu mando uma mensagem, então, eu acho que é isso, é você cuidar das pessoas de forma genuína, que é um pouco da cultura, que eu, vem da minha família, que é a cultura do nosso negócio, de cuidar das pessoas, e que é a cultura do IPO, né, a gente cuida um do outro, a gente se preocupa um com o outro, a gente quer ajudar o outro, né, genuinamente, então, IPO na minha vida, transformador, e não é só na minha, é da família, né, minha esposa está em fórum, minha filha está com 11 anos, meu filho está com 9, mas, logo mais, eles já vão poder, né, participar de, né, de, de algumas, né, do IPO, né, no Brasil e fora, enfim, então, acho que o IPO é da família, é para a família, e eu sou profundamente grato de estar no IPO, das pessoas com as quais eu convivo e me relaciono, e especialmente o meu fórum. Fantástico, é isso aí, maravilhoso, legal. É, bom, a gente, sempre que convida uma pessoa, a gente traz um livro, né, para presentear, esse aqui foi traduzido recente, é o Power of Law, né, do Sebastian Malabay, e, e, e ele fala um pouco sobre a história do capital de risco, é, e toda, toda aquela questão dos grandes investimentos, das grandes empresas do Vale do Silício, que é na sua fase de investimento, e um pouco, é, da, da, da combinação da aleatoriedade dos investimentos, daquilo que você não consegue enxergar, e da intuição que você precisa ter para, para investir, e ao mesmo tempo também do embasamento de dados, né, e, e virou um livro, assim, é, uma pessoa que me recomendou, é, trabalha na, na área de investimento venture capital, e falou, olha, esse você não pode deixar de ler, e eu fiquei, assim, muito empolgado com essa leitura, e achei que, talvez você pudesse gostar também, não sei se você já conhece, não, não conheço, mas é um, é um livro que tem um, um, um pouco da história, né, do, do que aconteceu no Vale do Silício, aí, nos últimos 30, 40 anos, e, e, principalmente, das, das investidas que viraram grandes empresas, unicórnios mundiais, etc, fala do Uber, fala de, de outras investidas também, então. Que ótimo, adorei, obrigado por essa especial gentileza, fiquei super feliz. Leitura, as honras da casa. Marcos, é um grande prazer, tá, recebendo você aqui, ouvir sua história, história de família, o seu empreendedorismo, transformação, eu tava pensando aqui, quando você deu esse livro pra ele, já vai pro segundo passo, porque, sabe, depois de um acerto momento, né, você começa a ser o venture, né, você começa a ser o, o investidor, você começa a ser, então o Marcos já vai, ali, ter mais inspiração pra esse segundo passo dele, que eu acredito, tenho, acredito não, tenho certeza que será o próximo etapa da vida dele, já tá ali, né. Que suas palavras se tornem realidade, ó, eu já sou mentor, né, já me aventuro, né, mentorando o IPO, na Endeavor também, mas que suas palavras se tornem realidade, verdade, viu, Ventura? Desejo fortemente isso, é um grande prazer tê-lo aqui, Duane, essa, esse bate-papo, sempre um prazer, tá com você, depois das férias, né, e volte sempre, casa aberta pra você, Marcos. Fazer um registro aqui, antes da gente terminar, isso aqui é tão bacana pra gente, né, que, a última vez que a gente fez um ciclo de entrevistas aqui, a gente se falou à noite, falou assim, eu tô, tô pensando no que aconteceu hoje, até agora, de tão, de tão maravilhoso que é, pela experiência, né, e pela troca que a gente tem aqui, por esse ambiente do IPO, que o IPO proporciona pra gente, nessa proximidade natural, e, e eu posso dizer que isso aconteceu aqui também, né, nessa bate-papo que a gente teve aqui de uma hora, é, foi, é, aconchegante, foi, foi emocionante, e ao mesmo tempo foi um aprendizado, ao mesmo tempo a gente compartilhou a experiência pra muitas pessoas, é, sobre negócios diferentes, outras aplicações, eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem o seguinte, ó, eu ouvi a pessoa falando sobre esse assunto aqui, e eu anotei isso, eu apliquei no meu negócio, né, seja um livro que a gente fala aqui, seja um depoimento, né, então, a sua experiência também agora, compartilhada com esse, com essa rede que, que tanto oferece pra gente, né. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você, e com vocês, e pra mim também é sempre mágico, né, poder contar um pouquinho da minha história, reviver, contar do IPO, e também aprender com vocês, porque sempre que eu falo, e não importa qualquer interação, a gente tá sempre aprendendo. Obrigado. Fantástico. Não deixe de escutar os outros episódios do IPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming. Não deixe de escutar os outros episódios do IPO Cast